Fala, Gamers Adcores! Tudo bem com vocês? Aqui quem falou, Teles Geek, trazendo pra vocês Factorio, galera, isso mesmo! Pra você que não conhece o jogo, ele não está na Steam, tá? Ele está apenas no site do desenvolvedor. Link na descrição do vídeo aí pra você que quer conhecer o jogo. Você pode comprar o Alpha, você pode baixar uma demo também. E o jogo é muito interessante. Pra você que não conhece, eu iria apresentá-lo agora, criando um novo mapa com dimensões muito grandes. Porque eu quero trabalhar num mapa bem grande. E eu vou gerar esse mapa aqui e mostrar pra vocês. Então vamos lá, galera! Vamos ver o nosso mapa aqui, do que ele se consiste. A gente acabou num deserto aqui. Temos uma grande produção de carvão aqui perto. Temos uma pequena produção que dá pra fazer aqui de ferro. E temos minério. Cara, está tudo pertinho. Que delícia! Deixa eu ver aqui no mapa o que é melhor. Temos aqui ferro, ferro, algumas coisas de ferro em volta. Óleo, carvão tem bastante. Água, mais carvão aqui embaixo. Cara, e tem umas árvores ali do lado também. Deixa eu já aproveitar e catar umas árvores aqui. Deixa eu fazer enquanto isso uma picareta, né? Aí eu cata mais rápido. É uma picareta barra machado, né? Vamos catar aqui também, beleza. O que mais? Vamos... Deixa eu ver... E agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Vamos fazer aqui nossa broca. Eu já venho com uma broca e venho com uma fornalha pra criar, né? Então vamos começar a criar o nosso chapa de ferro. Então o que ele está fazendo? Ele está colhendo minério. Tá vendo, ó? Minério de ferro jogando pra fornalha. A fornalha aquece e faz chapa de ferro. Olha que produção linda. Vamos catar umas pedras aqui também. Pra já melhorar a eficiência aqui, né? Do projeto. Vamos ver aqui o que já dá pra fazer de legal aqui, caras. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Doze, treze, doze. Beleza, ó. Pegamos mais chapa de ferro. Apertamos o E aqui. Vamos construir mais uma broca e mais uma fornalha. Pra começar agora a produção dessa daqui, ó. Isso aqui também depois a gente vai mudar tudo, viu, galera? Isso aqui é só pra início. E eu tô sem madeira, cara. É madeira. Madeira vai ser um problema. Deixa eu ver aqui. Ah, que beleza, cara. Tem uma aqui, ó. Isso aqui parece que é madeira mais dura, cara. Parece. Podia dar mais também, né? Difícil de catar. Podia tá catando carvão também, né? Já que eu já tô aqui. Deixa eu ver quanto que catou. Sete. Vou catar um pouco aqui de carvão. Vamos ver quanto que vem. Ó, catar um, cara. A compensa é ficar catando madeira. Pesar que a produção do carvão também é melhor, viu, galera? Então vamos deixar aqui. Catar pelo menos umas dez aqui. Só pra botar em prática aqui o nosso mecanismo, galera. Aí, ó. Beleza. Vamos colocar, então, carvão nessa. E vamos colocar madeira aqui, que aqui já acabou. E me ferrei. Vamos catar mais carvão. Depois vou automatizar tudo isso aqui, cara. Tudo, tudo, tudo. Você vai ver que maravilha que vai ser isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Catar mais um pouco de carvão. Todo começo de jogo, cara. Nossa, é complicado, velho. Até a gente ir pegando os jeitos das coisas e tudo mais. Catar umas pedras aqui também, pra poder fazer funcionar as coisas aqui, né? Senão a gente não constrói fornalha, não constrói praticamente nada, cara. Beleza. Vamos programar aqui agora a nossa produção de cobre, cara. De chapa de cobre e aqui temos chapa de ferro. Ela tá produzindo. Tá produzindo bem aqui o negócio, hein? Rapidinho, cara. Enquanto eu vou catar mais aqui. Ou já dá pra construir? Não, já dá pra construir uma dessa. Vamos ver se agora ele... Ele consegue catar mais minério aqui, cara. Mais minério não, né? Mais produção... Ih, quebrou meu... Quebrou a picareta aqui. Vou fazer uma produção aqui bem rápida, cara. De carvão, pra gente automatizar tudo isso aqui, meu. Porque senão fica difícil, né? Vamos ver se eu consigo automatizar, cara. Porque o negócio aqui é difícil, hein? De instância o negócio é complicado. Nossa, o povo tá fazendo muita graça aqui, velho. Vizinho é uma merda, né? Ó, vamos ver se a gente consegue... Trabalhar com esteira, cara. Aí. Opa. Carvão gera carvão? Será que gera? Diz que sim. Sim, rapaz. Olha lá, que bonitinho. Ó. Então vamos... Começar a ter uma produção de carvão, cara. E um carvão, ele gera muito mais carvão. Olha lá. Vamos ver o que tá faltando aqui, pra não deixar parado. Aqui temos quatro. Vamos colocar mais aqui. Aqui temos dois e tá terminando. Beleza. Deixa ele terminar de queimar aquela madeira. Cara, vocês vão ver como este jogo é legal. Sério. Como que a produção do jogo em si ajuda pra caramba. Depois que estiver tudo automatizado. Tudo funcionando bonitinho. Na hora que eu tiver as chapas, já tudo funcionando. O jogo fica muito divertido, cara. E depois que estiver tudo automatizado, é uma alegria, cara. A gente consiga só depois em ficar rodando o mapa aqui. Fazendo as coisas. Legal pra caramba. Bom, tenho bastante coisa aqui já. Eu vou começar então... Ah, preciso catar pedra. Olha lá. Ei, caramba. Deixa eu aproveitar aqui. Pera aí. Deixa eu aproveitar aqui. Colocar esse daqui. E... Será que eu consigo? Preciso de madeira, cara. Não, vamos fazer de ferro mesmo. Será que ele já faz pra jogar aqui dentro? Não sei. Vamos ver. Vou aproveitar pra catar mais carvão aqui, que a produção tá... Já tá aqui com F, tá? Preciso ver se ele já vai jogar aqui dentro. Se ele jogar, senão eu vou ter que construir um... Um braço mecânico pra ele ir colocando aqui dentro, né? Olha que beleza, cara. Então, pera aí. Vamos... Vamos fazer melhor aqui, então. Vamos construir um desse. Colocar aqui. E aí a gente começa a pegar carvão aqui dentro, cara. Olha lá. Tá produzindo, ó. Produzindo... Tô produzindo ferro aqui. Beleza. Produzindo pedra. Vamos colocar aqui mais carvão, que acabou. É ruim ficar, cara. Colocando as coisas aqui por enquanto, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Bom, o que eu vou fazer então agora, cara? Nossa, a gola. Eu vou melhorar a nossa produção aqui, cara. Eu vou fazer uma... Olha, tem... Temos óleo aqui perto também, aqui embaixo e em cima. Tá vendo? Vamos melhorar, então. Fazer a nossa produção de... Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Fazer um negócio bem legal aqui, ó. Uma, duas, três. Uma fornalha. Fazer uns canos. Beleza. Fazer a nossa produção de energia, né, cara? Bom, como que vai funcionar a nossa produção de energia? Eu vou trazer a água. Eu falto a bomba. Aqui, ó. A bomba de... Pra sugar a água, né? Eu vou colocar essa bomba aqui. Ele vai puxar a água. Eu vou... Trazer o nosso coiso pra cá. Vamos construir mais aqui, peraí. Ingredientes suficientes. Ok. Vamos colocar pra cá. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Uma, duas, três. Uma, duas... Faltou uma? Muito bem. Vamos colocar aqui. Vamos colocar a outra aqui. O que ele vai fazer? Isso aqui, então, são as caldeiras. Ele vai produzir vapor, Que vai continuar trazendo o vapor Até pro... O nosso amigo ali. Temos 36. Beleza. Ferro é um negócio que não pode parar, viu, galera? Então, tem que ficar de olho Até a gente automatizar tudo isso daqui. Temos que ficar de olho. Vamos ver aqui, então. O que mais dá pra produzir aqui. Vamos produzir mais uma caldeira, Que vai ser importante a gente ter mais uma. Vamos colocar mais uma aqui. E vamos colocar carvão nelas, cara. Temos pouquíssimo carvão aqui, só pra... Pra fazer funcionar isso daqui. Então, aqui é o seguinte, galera. Como a gente vai conseguir agora fazer... Eu preciso de madeira. Vamos catar madeira aqui. Fazer postinho. Senão, a gente não consegue fazer as coisas, cara. Ó. Fazer uns post aqui, mostrar pra vocês. A gente vai interligar aqui agora. E começar a fazer o quê, cara? Começar a levar energia... Lá pra cima. A gente vai... Automatizar a nossa produção... Ali de... De ferro, de... De pedra aqui também. Ó, já vou trazer um post pra cá. Pra depois a gente já automatizar tudo. Ó lá. Vou deixar um aqui. Vou levar um outro aqui. Um outro aqui. E depois vou levando lá pra cima. Então é isso aí. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo. De factório. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixa eu ver se tem carvão aqui. Não, mas tem madeira. Pode pôr madeira, então. Não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. É uma série que veio pra ficar no canal. Me desculpem aí pela demora. Tô melhorando. Tive alguns problemas. E é isso aí. Obrigado pela atenção. Obrigado por fazer parte da minha vida. Valeu. Falou. Um abraço. Fui.